Música Receita de família, oferecimento, supermercados da UBEM, toda qualidade pra você. Já estamos de volta e a gente tá num papo super gostoso aqui com essa moça aqui, a Leandra, que é chefe de cozinha das boas. Gente, super competente, ainda mais quando o assunto é cozinha rápida, prato rápido. E diferente. E diferente. E essa receita agora, olha, preste atenção. Se você tem um restaurante bacana aí, se você quer impressionar aí na sobremesa, anote porque é um sorvete de manjericão, certo? Certo. Super diferente. E como é que é esse sorvete de manjericão? Quais são os ingredientes, Leandra? Um pote de sorvete de creme e um maço de manjericão fresco. Pois é. Um pote de sorvete de creme, que você vai escolher ele da sua preferência. E ainda um maço de manjericão fresco, que você encontra na feira, no mercado. Lavadinho, picadinho. Tira o talo, deixa só as folhinhas. Tá. E também se você não quiser pôr todo o maço, às vezes o maço é muito grande, é uma porção boa, certo? Uma bela com uma mão cheia. Mão cheia. Pois é. E aí é só fazer o quê? O processo é o seguinte, o sorvete, olha, ele não pode estar duro, duro, igual você tira do congelador, porque senão você não vai conseguir bater. Tira um pouquinho antes. Isso, ó. Deixa ele dar uma... Um ponto de espuma, de um creme, tá vendo? Você vai colocar ele no liquidificador. Sorvete de creme. Esse sorvete de manjericão, você aprendeu onde? Olha, Valia, na verdade... O sorvete de um primo meu em São Paulo. E a hora que veio a salada, que foi o primeiro prato à entrada, era as folhas e uma bola de sorvete... De manjericão. Manjericão em cima. Eu fiz assim, nossa, mas vamos ver se isso aqui realmente é isso mesmo, né? Será, né? Você fez a pergunta? Será? Não, e estava temperado, né? O sorvete estava regado com azeite, o aceto balsâmico, mas a hora que você coloca aquilo na boca... É maravilhoso. O contraste, tanto com o doce como com o salgado, o sorvete de manjericão, não tem contraindicações. Pois é. Por isso aqui a gente recomenda, quando você for fazer aí a sua combinação, né, desse sorvete de manjericão, use azeite báltico da marca Broto Legal. É muito interessante, porque esse processo é feito, assim, dentro do mais rigoroso padrão de qualidade, na Espanha. Ele é embalado lá, produzido lá na Espanha e trazido aqui pelo Broto Legal, tá bom? São sabores fantásticos do melhor azeite pra você levar pra casa, tá bom? Agora que eu vou... Deixa eu dar uma misturadinha, né? Se não, ele não bate, né? Se não, ele não bate. E a gente também não coloca tudo de uma vez no liquidificador, porque senão você vai ter dificuldade pra bater. Então você pode ir batendo aos poucos... Tá bom. E o que você for batendo, você pode ir colocando no recipiente à parte, e depois, na hora que você terminar de usar todo o pó de sorvete, você pode voltar... Volta pro pó. E coloca no congelador novamente pra ele tomar a nova consistência. E vai. E vai. Tá, não pode colocar... Não coloca em leite, tá, pra dissolver, creme de leite, porque depois, na hora de você voltar ali no congelador, ele altera a textura, enfim, ele pode não congelar da maneira correta novamente pra você servir depois. Entendi. Trabalhinho fica por conta disso só. Tchau. 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 tem em casa, levar pro no mínimo 12 horas no congelador ou no freezer da geladeira, pra ele voltar a consistência do sorvete normal, pra você poder apreciar, tá? Depois é só montar. Só montar, aqui nós vamos fazer uma montagem rapidinha, que é o que? Aquela geleinha básica que todo mundo faz em casa de fruta, pode ser manga, morango, Olha, a gente tem umas três opções aí no nosso site, aptv.com.br Aí aqui o sorvete, tá? Isso. O moranguinho aqui pra finalizar. Ai, que bonito isso. E o verdinho pra dar um Um hortelã. Charme, uma folhinha de hortelã. Hum, gente, fala que fofinho isso. E a gente tem mais um prontinho aqui, né, pra nós duas. Esse aqui tá mais recheadinho, com duas bolas, né, de sorvete. Esse é meu, tá? Lê. Coisa de criança, que eu preciso pelo sorvete aqui. É, pela bola do sorvete. Esse é meu, esse é meu. Ai, que delícia. E também a gente tá mostrando aqui uma opção de salada, né, como ela mostrou que foi quando ela conheceu, era uma salada de folhas, né? De folhas. Com o sorvete. Com o sorvete de manjericão. E os temperos da salada que você desejar. Azeite, um seto balsâmico, limão mesmo, pode temperar a salada normalmente. Nossa, e olha, eu vou experimentar, mas antes eu vou deixar você tomando aqui o suco de cranberry, chefa, porque, na verdade, eu tenho até um recado pra passar. Olha, eu consegui não ter resfriado em 2012, gente. Sabe por quê? Eu comecei a tomar o cranberry em abril, mais ou menos, já comecei a me prevenir, porque ele tem dez vezes mais vitamina C do que a laranja. Então, esse suco é fantástico pra saúde. deixo você provando aqui o meu gato. E aí, a gente vai experimentar o teu sorvete. Hum, bem gostoso. Muito bom. Leve saúde pra sua casa, leve cranberry. Esse suco é incrível. Bem, agora você, atenção, né, que tá em casa, você vai falar assim, ah, mas Vânia, será que isso fica bom? Sorvete, né, de manjericão? Hum, vamos lá? Hum. Nossa, que perfeita essa combinação. É refrescante, né? É refrescante. Saudável. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Gente, pode fazer em casa, hein? Hum. Hum. Aprovadíssimo. Delicioso. Saboroso. Refrescante. Olha, sorvete de manjericão, esse você tem que fazer. Depois você me conta, manda um e-mail. Obrigada, viu, querida? Mais uma vez aí, um beijão. Até a próxima. A Leandra, ó, tá aí, o telefone dela pra contato, ela faz, né, ela é uma personal chefe e ela faz, assim, jantares, almoço delicioso pra sua família. Ela já cozinhou pra muita gente bacana, né? Já até conheceu, já cozinhou junto com o irmão do Aipro Senna, entre outros, tá? Parabéns, Yule. Obrigada. Super beijo. Volte quando quiser, tá bom? Ah, com certeza, obrigada. Nossa, gente, que delícia isso. Sabe o que eu achei que não fosse combinar? Hum, muito. Hum, gente, é muito gostoso. Quer? Hum, hum, Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti